Senhor, muito obrigado para esse dia, muito obrigado para essa oportunidade que nós temos, Senhor. Obrigado para essa oportunidade que nós temos para escutar Sua Santa Palavra, Senhor. Obrigado para a Tua obra em nossas vidas. Obrigado que o Senhor ainda estende Seu mal para nós, para nos dar graça e misericórdia e chance para buscar a Ti. Nós vivemos na época da graça e ajuda-nos para aproveitar a Tua graça. Não abusar, mas aproveitar, chegando perto de Ti, buscando a Ti com todo o nosso coração, entregando nossas vidas a Ti. Antes que pode ser, que seja tarde demais. Essa é a minha oração para cada um de nós. Obrigado para cada pessoa que está aqui, Senhor. Ajuda-nos nesse tempo, esse período, essa semana antes da Páscoa, Senhor, para que nós podemos pensar em Sua morte. É um tempo em que nós podemos olhar para dentro de nós mesmos e perceber aquelas coisas que ainda não estão agradando ao Senhor. Para ver dentro de nós coisas que me atrapalham de servir ao Senhor com todo o meu coração. Mostra para mim, mostra para nós, Senhor, as coisas que eu não preciso em minha vida. Senhor, nós queremos servir ao Senhor com todo o nosso coração. Porque servindo ao Senhor, ou tentando de servir ao Senhor com metade, ou com 70%, isso não vale a pena. Isso é totalmente, absolutamente à toa. Porque o Senhor, porque o Senhor aceita somente uma coração que não está dividido. Ajuda-nos então, Senhor, para servir, para buscar a Ti com tudo no nosso coração. Como o próprio Senhor Jesus, Filho de Deus, sacrificou totalmente a sua vida para mim e para cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ok, irmãos. Aqueles que trouxeram a sua Bíblia, vamos lá para Mateus. Livro de Mateus. Capítulo 18 Eu quero que vocês escutam bem. Essa mensagem é uma mensagem muito, muito importante. Essa mensagem, sim, cada mensagem que vem do Senhor é importante. Não tem mensagem mais importante, não tem mensagem menos importante. Tudo é a palavra do Senhor. Tudo, Bíblia, foi dado para nós para a ensinança. Então, nós temos que escutar igualmente todas as mensagens. Mas essa mensagem, para mim, é algo que é muito importante para mim como pastor, para mim como papai, para mim como titio, para mim como irmão em Cristo. Para mim como alguém que é responsável para outras pessoas. Cada um de vocês tem alguma responsabilidade. Até Jonder, né? Jonder tem uma responsabilidade. Quando a mamãe diz para ele, dá comida para cachorro, né? Para perro. Ele tem que fazer. Ele tem umas responsabilidades na casa, né? Jonder faz classe lá, aula na escola e a sua professora dá para você tarefa, né? E você tem que fazer tarefa, né? É sua responsabilidade, né? É verdade. Cada um de nós tem alguma responsabilidade. Mas enquanto nós sejamos crentes, viramos crentes, começarmos a ser crentes, filhos de Deus, aí cada um de nós recebemos uma responsabilidade. Hoje, nós somos responsáveis para o mundo, para aqueles que ainda não servem ao Senhor. Nós somos responsáveis para eles. Os seguidores de Cristo Jesus, os discípulos e também aqueles que foram alcançados pelo Jesus e pelos discípulos, pelos seguidores de Cristo. Cada um deles, enquanto eles entregaram as suas vidas a Jesus, eles sabiam que eles são agora e diante. Depois da salvação deles, eles, eles aí e diante, foram responsáveis para outras, para outras almas. Tá bom? Vamos ler aqui, capítulo 18, Mateus. Mateus, capítulo 18, versículo 1. Naquele hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram. Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse. Em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, é meu nome e a mim que recebe. Ok? A gente falou semana passada, né? Domingo passado, sobre o eu tenho que me humilhar. Aqui está dizendo a mesma palavra. Aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Somente se nós outros, cada um de nós, vai nos humilhar, de ser como uma criança nós podemos entrar. Como é uma criança? Se você fala como uma criança, a criança é muito inocente, né? Ele não sabe tudo e ele confia muito fácil. Se você tem uma... Você já viu esses bananas vermelhos, né? Banana vermelho. Banana vermelho parece muito estranho, né? Porque ele é vermelho. Mas aí, se você dá para um adulto, um adulto de 25 anos ou 30 anos, ele nunca na sua... Ele já comeu muito banana, mas nunca na sua vida, nunca, nunca, nunca viu uma banana vermelho. E aí você vai dar para ele, você diz, olha, esse banana vermelho é mais dulce do que banana normal. Pode ser, quando ele está muito maduro, né? Mas quando o banana vermelho é assim, verde, ele tem sabor muito amargo. Mas quando ele está super maduro, gente, ele é doce, doce, doce como caramelo, né? Verá? Mas se você diz para um adulto, mira, mira esse banana vermelho, toma aí, está gostoso. Um adulto pode falar, não, obrigado. O adulto, ele não confia tal fácil como criança. Se fosse uma criança de 4 anos de idade, né? Você diz, mira meu filho, esse banana é muito gostoso, muito doce, ele é melhor do que banana normal. O que a criança vai fazer? Ah, tá bom, bom. E aí vai comer na hora. Não é verdade? Porque é criança. Você tem que se humilhar de ser como criança, né? E aí, mas o criança é tal bobo, não bobo, mas é tal inocente, que mesmo se você quer brincar com ele, assim, você oferece uma banana vermelho para ele, que fosse verde. Mira, esse banana está muito gostoso, toma aí, mas você sabendo, você quer brincar com ele. E ele, tá, tá bom. Não tá gostoso de nada. Então, mas mesmo assim, ele vai acreditar em aquilo que você quer que ele prova. Porque é criança inocente. E Deus, quer que nós todos sejamos como crianças. Né? Mas aí, vamos seguir, vamos seguir. E se alguém fizer tropeçar, agora isso é a mensagem de hoje. E se alguém fizer tropeçar um destes pequenos que creem em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse afogado na profundeza do mar. Aí, do mundo por causa das pedras de tropeça. Porque é inevitável que elas existem, mas aí, de quem é responsável por elas? Se a sua mão ou seu pé leva você a tropeçar, corte-o e jogue fora. Pois é melhor você entrar na vida, pois é melhor você entrar na vida, pois é melhor você entrar na vida como um só dos seus olhos do que tendo os dois. ser lançados no inferno de fogo. Fiquem atentos para não desprezarem nenhum destes pequenos. Porque eu afirmo a vocês que os anjos deles, lá nos céus, veem incessantemente a face do meu Pai Celeste. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. O que vocês acham? Se um homem tiver cem ovelhas e uma deles se desgarar, não deixará ele nos montes às noventa e nove? Índio procurar a que se desgarou e, se consegue encontrá-la, em verdade lhes digo que ficará mais alegre por causa desta do que pelas noventa e nove que não se desgararam. Assim, não é da vontade do Pai de vocês que este nos céus que se perca um só destes pequenos. Irmãos, escuta bem. Aqui a Bíblia fala que nós não podemos ser uma pedra de tropeça. Uma pedra de tropeça é alguma coisa que foi colocada no meio da rua, do caminho, para que uma pessoa na escuridão pode se atropessar nela. Uma pedra de tropeça, às vezes, tem um caminho, a gente estava andando ontem no mato, e aí lá no meio do mato estava uma raiz de uma árvore. Mas essa raiz não foi colocada por alguém, isso foi raiz de uma árvore imensa lá. Então, antes que o caminho estava lá, essa raiz estava lá. Mas uma pedra de tropeça, especificamente, é alguma coisa que foi colocada para deixar alguém atropessar nele. Entende? Então, foi querendo, alguém colocou alguma coisa aí. E aí, se alguém colocou uma pedra de tropeça para alguma outra pessoa de cair, Deus disse, vai ter essa coisa, vai ter pedras de tropeça, mas cuidado que você não seja aquele instrumento com aquele pedra de tropeça. Mas aí, eu vou te contar alguma coisa também. Às vezes, tenho crentes, tenho seguidores de Cristo, que sabem. E aí, lá tem uma pedra de tropeça. Ele sabe porque ele percebeu. E até eles mesmos poderiam ter atropessado por aquele pedra mesmo, né? Bateu o pé, porque ele também estava antigamente mais fraco no início do caminhado de Deus. E ele sabe que existem essas pedras de tropeça. E aí, agora, ele vendo outro crente novo, outro seguidor de Cristo, e ele veja, ele vai se atropessar lá. E tem o crente que, sabendo isso, sabendo que aquele pessoa vai atropessar, nem fala nada. Ele vai calar a boca. Ele vai bater o dedo. Pobrecido. Foi ali que eu caí. Mas ele nem quer avisar o seu irmão. Não, mas eu não quero, eu não quero confrontar aquele pessoa. Eu não quero atrapalhar, eu não quero molestar aquele pessoa. Eu não quero ofender aquele pessoa. Não, eu vou ficar na minha. Eu vou ficar calado. Isso. Se vocês sabem que alguém está fazendo mal, ele vai cair, ele está num caminho pecaminoso, feio, peligroso, e você cala a sua boca. isso significa você e mesmo do que a própria pessoa quem colocaram a pedra de atropessa. Você está entendendo o que eu estou falando? Não somente aquele pessoa que colocaram a pedra de atropessa, é mal, fazia mal, mas também aquele pessoa que sabe que esse pessoal está no caminho errado, mas ele fala nada. Não, mas porque eu não queria, eu não queria ofender. Irmãos, a Bíblia diz que tem pessoas, quando Jesus fala sobre essa história, ele diz que você tem que ser como uma criança para chegar no cielo, mas também ele não somente fala isso, ele fala também que vocês têm que ajudar as crianças não de atropessar. Não somente crianças, tem adultos que são como crianças também, que ainda está muito leixo, muito longe de Deus, que é como criança, que ainda não crê em nada, ou ele pode crer em alguma outra coisa, mas ele é perdido. então vocês sabem que ele está no caminho onde ele vai estar tropeçando. Não é verdade? Ele está sendo perdido, está no caminho mau. Mas se vocês sabem isso, vocês sabem necessidade, tem muitas pessoas, e nesse mundo tem muitas pessoas que estão longe ainda, muitas crianças, mas, e aí, a televisão está sendo a tropeça. Celulares, as escolas, até professoras, ou professores, é obrigado, é obrigado de ensinar coisas para nossos filhos, ou para os filhos da cidade, coisas que é pedras de tropeça. e se você, sabendo isso, não vai abrir a sua boca para avisá-los sobre, contra essas pedras de tropeça, você faz igualito do que a própria pessoa que ensina, que ensinar esses criados. Você está entendendo o que eu estou falando? se você sabe, se você não tem escolha, você é brasileiro, ou você é venezuelano, que mora aqui como residente, e você é obrigatório, você não tem outra opção, e você tem que mandar seu filho, porque isso é lei, você tem que mandar seu filho para fazer a escola, mas você sabe aí na escola, meu filho vai ser encenado, que ele pode escolher de qual sexo ele seja, porque agora hoje em nossas escolas eles falam, eles não chamam o filho mais, oi menino, ele fala criança, ou ele fala filho, não, filho não, sim, ele fala criança, porque filho é uma homem, menino é um homem, né, e filha é menina, né, então hoje os professores não falam mais para os filhos, eles não, eles não ofendem mais a criança, ele não ensina a criança, aqui, todos os meninos para esse lado da classe, todas as meninas para esse lado da classe, não, todo mundo está junto, tem até escolas, hoje em dia, até nesse país, em vários países, tem escolas que não tem mais uma banheira para meninos e uma banheira para meninas, tem só uma banheira, só tem uma banheira, onde os meninos e meninos podem ir, tem, tem escolas assim, e eles dão a escolha para o próprio filho de escolher o seu sexo, não, eu quero ser uma menina, isso é mal, isso é uma pedra de tropeça, e se você vai ficar calado, você é igualmente culpado, nós temos que falar, nós temos que ensinar nossos filhos, e aqueles em seu redor, aqueles que você conhece, vocês tem que avisá-los, essas coisas, essas pedras de tropeça, você tem que tomar cuidado, mesmo se a maioridade do mundo faça isso, você não pode fazer, então, nós temos uma responsabilidade de avisar pessoas, porque se nós calamos nossas bocas, se nós fizemos assim, em nossa mesmo, em nosso cantinho, lá na minha casa, escondendo, não, mas eu vou praticar, eu não quero ofender, você é igual, culpado, para perca do povo, irmãos, Deus quer que nós fazemos algo nesse mundo, se não nós causamos mais pedras de tropeça, ficando somente calado, e aí Deus, logo depois desse pedaço que a gente lirmos sobre essas pedras de tropeça, ele continuou ainda com a história dele, contando essa história da ovelha perdida, não é verdade? Ele falou que se uma pastor teve cem ovelhas, e uma deles se perdeu, ele deixa os outros noventa novens, que está salvo, que está seguro, e ele vai pelas montanhas, ele vai para as montanhas, será que é fácil de ir para montanha, subir para montanha para buscar aquele que está perdido, será que é fácil? Pode levar três dias, pode levar alguns dias chamando oi! Eu não sei como o pastor chama a sua ovelha, oi! Eu não sei como ele chama, mas na época da Bíblia, os pastores teve nomes para as suas ovelhas, eu tive um amigo lá na África do Sul que tem ovelhas, cada ovelha dele tem nomes, ele não tem muito, mas aqueles que ele tem nomes, quando ele chama eles, eles vêm pelo nome, Davi! Vem Davi! Irmãos, mas Deus falou através desse Mateus, através do seu filho Jesus, dentro do livro de Mateus, ele fala, e esse pastor, ele vai, deixa os 90 anos, ele vai buscar, ele vai procurar aquele ovelha que está perdido, e se nós percebemos uma das nossas pessoas perdidas, afastadas do Senhor, nós temos que deixar, e vai procurar, vai buscar aquele pessoa, e aí você vai, tem que falar com ele, ocorrer, oi, você está longe de Deus, você está pecando, eu quero te avisar, que você está sendo influenciado pelas pedras de tropeça, e eu não, eu não posso, como seu irmão em Cristo, eu não posso, como seu irmão em Cristo, eu não posso, ficar calado, eu tenho que te avisar, você está numa caminho pecaminoso, você está numa caminho peligroso, assim, você vai ser mais perdido, mais perdido, mais levo, mais longe de Deus, e logo, esse pecado, essas pedras de tropeça, não somente machucam, e levam você afastado, mas essas pedras de tropeça, levam você à morte, isso é nossa responsabilidade, quando aquele pastor vai ali, para onde a ovelha dele está perdida, ele vai procurar, tu sabe o que os pastores naquela época faziam, quando eles acharam aquele ovelha, tu sabe o que ele fez? Ele quebraram as duas pernas de frente, tu sabe disso? por quê? Porque ali ele vai ter que caminhar assim, caminando assim, nas cotovelo, como chama isso? Hã? Cotovelo? Ele vai andar assim, mas aí ele não tem como de se afastar muito longe, e quando ele tem que andar muito longe, o pastor pega ele e coloca ele no seu próprio pescoço aqui nas suas costas e vai carregar ele, e cada vez dói, mas mesmo se dói, ele está ensinando esse ovelha para ficar perto, ele castigar, ele castigava para que ele não possa ficar longe mais, então, isso, você não está ofendendo, mesmo se aqueles palavras que você fala em amor, para aquele pessoa que pode ser afastado, você fala em amor, mas mesmo se você fala em amor, essas palavras podem até às vezes machucar, por quê? Porque uma palavra de avisa, uma palavra pode ser até de castigo, mas para que esse pessoa não seja levado à morte, morte, porque se nós falamos com nossos irmãos em Cristo como amor, antes que a gente falar, eu já falei com vocês, nós temos que orar muito para aquele pessoa, mas a gente faça isso, mesmo se aquelas palavras podem se machucar, ou podem doer um pouquinho, é muito melhor do que pedras e a tropeça que leva para a morte, e se nós ficamos calados, deixando pessoas seguindo os caminhos deles, maus, isso significa nós estamos nem aí, nem sentindo nada para meu irmão em Cristo, ou minha irmã em Cristo, ah, deixa ele fazer o que ele quiser, vai ser ele que vai pagar esse salário do pecado dele, nós não podemos deixar, nós temos que abrir nossas bocas, nós temos que avisar pessoas pelos pedras de tropeça, porque essas pedras de tropeça levam você mais afastado ainda, mais, mais, mais perdido, mais perdido até a própria morte, irmãos, nós vivemos em um tempo onde essas pedras de tropeça irmãos, estão chegando nas escolas, eu vi uma fotozinha e eu queria trazer, mas eu não tenho televisão aqui, eu não tenho impressora para fazer, eu posso mandar no grupo, eu vou mandar no grupo junto com essa pregação, tem uma foto do diabo que estava sentado no classe de aula, com crianças assim, de 6, 7 anos de idade, tudo, criancinhas, o diabo estava sentado, vestido muito lindo, como uma saia de arco-íris, uma saia de arco-íris, esse emblema, símbolo, símbolo, esse símbolo dos L,B,G,T,Q,U, como disse esse dos, aquele negócio, o símbolo disso, que todo mundo pode escolher para si mesmo, que você seja homem ou mulher, o símbolo é o arco-íris, eles usam o arco-íris, arco-íris foi uma coisa linda, arco-íris é uma das coisas mais belas para mim, eu gosto, eu amo, eu adoro o arco-íris, mas o diabo ele pegou, e eles colocaram para ser símbolo desse negócio, o arco-íris foi uma promessa de Deus, uma promessa e eu não vou destruir totalmente esse terra mais como água, mas como fogo, aqueles que não seguem o senhor vai ser destruído pelo fogo, e o pessoal pega aquele mesmo arco-íris que vai ser o próprio julgamento deles para justificar eles de fazer aqueles que eles quiserem contra o ensinamento de Deus, mas aí esse diabo, esse desenho foi uma diabo que estava vestido com uma saia lindo como professora e ele teve uma chapeão que estava quase escondendo os chifres dele e as crianças nem percebeu que era que era diabo porque ele teve muito como chama maquiagem estava vestido bom tudo estava leindo um livro e todas as crianças estavam escutando aquilo que a professora ou professor estava ensinando através do diabo um desenho muito lindo parece inocente mas na verdade quem está falando mesmo que ele seja vestido lindo com roupas lindas tudo isso é o satanás que está ensinando nossas crianças e cuidado eu não sei se você já percebeu o celular se você pega o celular se você procura no celular você vai ver dois chifres escondidos também pode até está brincando mas o celular e a televisão pode ter chifres por que você está falando isso nunca vi chifres no celular não irmão sério não deixa seu filho brincar no internet no celular não deixa ele sozinho brincar com remoto da televisão porque aí irmãos lá no fundo quem está em controle é o satanás cuidado hoje em dia não tem mais proteção antigamente você não poderia entrar nos sites malos mas hoje em dia tudo está aberto e logo logo seu filho vai encontrar um site que não é pra ver pra nem adulto menos pra criança cuidado o satanás está sendo ensinando nossos filhos em nosso mundo e nós não podemos Deus Deus disse através do seu próprio filho aqui ele disse se você vai ser uma pedra de atropesa seria melhor se uma pedra de moí seja colocada em volta do seu pescoço e você for lançado pelo fundo do mar irmãos se você mesmo nem colocaram essa pedra de atropesa se você somente ficava calado falando nada você é mesmo igual culpado porque você ficava calado nós temos que falar um pelos outros que essas coisas são mal mesmo se seu país ou seu governo te dá direito de escolher quem eu sou o governo do Brasil ou o governo do África do Sul ou o governo dos Estados Unidos ou o governo do Venezuela pra mim pode ser qual país esses governos não são mais fortes do que Deus se eles governam fora daquilo que está escrito nesse livro que chama Bíblia você não deveria seguir aquilo que eles falam você tem que seguir aquilo que está escrito em essa palavra a vontade do Senhor Deus o Criador ele é o Criador dos seres humanos e ele ensina a nós através da sua santa palavra o que deveria ser feito em sua vida o que aconteceu com Sodom e Gomorra que era praticando homossexualidade o que aconteceu com eles eles foram destruídos e que aconteceu com Níneve que também estava praticando esse tipo de coisas mas eles o que foi a diferença dos dois eles se arrependeram Sodom e Gomorra não se arrependeu mesmo que eles teve uma chance mas ali eles foram destruídos porque eles teve chances Sodom e Gomorra mas Níneve enquanto eles receberam esse chance eles pegaram esse chance e se arrependeram e Deus salvou-los Deus deram para eles salvação enquanto eles se arrependeram mas irmãos nós temos responsabilidade como pastor cada um de nós que se você é crente se você já entregou a sua vida a Jesus e você sabe que tem pedras de atropesa você tem que avisar você tem que avisar com amor com amor você tem que orar para aqueles pessoas primeiramente ora profundo do seu coração ajoelhar ora e chora a gente já pregou outra vez sobre isso ora e chora para almas perdidas primeira fala com Deus sobre almas antes que você vai falar com almas sobre Deus ora para eles chora por eles e depois vai conversar e vai avisar eles sobre esse caminho pecaminoso perigoso em quem eles estão andando que leva para morte e também pelo inferno nós temos uma responsabilidade irmãos e aí se eu falar contigo se eu vou falar contigo sobre alguma coisa que mexe no meu coração isso não significa que eu te odeio isso significa que eu te amo e como eu te falei às vezes quando o pastor ou irmão em Cristo fala com você sobre um assunto mesmo que doia um pouquinho ou mesmo se você fica inconfortável um pouquinho é muito melhor do que a morte e o inferno porque nem sempre quando irmãos falam com outro irmão afastado é algo confortável mas nós temos que fazer mesmo assim eu dar palmada para meus filhos porque a bíblia diz que eu tenho que fazer eu faço como amor não é fácil para mim mas irmãos eu faço porque eu não quero que a vida vai bater em meu filho porque quando a vida bate seu filho a vida não tem graça a vida mata a vida mata porque a vida ensina também mas a vida não tem graça então irmãos é muito importante enquanto você dá esse palmada e correção para seu filho educar seu filho com varinha com seu mal com amor não abusando seu filho porque isso é mal se você faz com amor será que dói para o bumbum dele dói mas é porque eu odia ele não porque eu odia ele não e porque eu amo ele porque eu quero o melhor para ele ou para ela porque eu amo do fundo do meu coração se aquele pastor pega aquele ovelha onde ele estava perdido quase na boca e nas unhas do leão se aquele pastor salvou aquele ovelha antes que ele foi matado pelo leão por causa da sua própria culpa essa ovelha porque ele foi se afastado se aquele pastor pega aquele ovelha e quebra as perninhas dele machucando dele foi porque ele odeia a ovelha não foi porque ele não quer que esse ovelha se afasta mais ele não quer que esse ovelha morre através do inimigo que quer roubar matar e destruir ele quer que ele fica próximo de ele porque próximo do pastor você está sendo protegido então irmãos eu amo vocês e eu creio que vocês amam uns aos outros também e eu quero eu quero que vocês sejam perto do senhor irmãos busca o face do senhor e peço ele hoje que senhor me ajuda para que eu sejam como criança como como pessoa inocente para que eu possa escutar aquilo aquilo que o senhor quer de mim e para que eu obedece se você fala como uma criança que ganhou cinco balas uma criança de três anos de idade ele recebeu cinco balas e um bala vai queimar a boca dele tu sabe tem aquele chiclete que caima sua boca se você fala com o senhor criança não é presente de você você pode comer mas eu vou te avisar não come essa bala não essa bala vai queimar sua boca você vai sofrer esse criança vai dizer tá bom vai dar para você mas mas como como ele vai dar para você se você tem outro bala e são melhor do que aquele bala melhor e maior então você vai fazer uma troca né aqui uma bala melhor aqui é verdade uma bala gostosa me dá aquele bala e aí sem sem briga sem briga ele vai trocar esse bala mas se você fala como adulto que sua cabeça dura ah quero esse coisa esse feio porque adulto é assim e não é como criança e quero melhor para ele ele cabeça dura mas Deus diz se você não vai ser como criança você nunca vai chegar ao reino do céu irmãos em primeiro lugar cada um de nós temos que pedir senhor pela graça e misericórdia para que eu pode ser como criança para minha própria salvação né sendo humilhado diante do senhor eu mesmo que tem que me humilhar como criança em segundo lugar sendo crente nós temos responsabilidade um pela outra para orar um para outro e para falar né então irmãos vamos cumprir vamos cumprir aquilo que Deus quer que nós fazemos vamos orar senhor obrigado falar hoje hoje em dia mas senhor aquilo que nós temos que respeitar é a sua santa palavra senhor ajuda nós para cumprir aquilo que foram escritos aqui nessa bíblia ajuda nós para seguir os teus caminhos senhor ajuda nós senhor dá para nós graça para ficar firme mesmo que a gente pode ser perseguido porque nós seguimos a verdade ajuda nós porque eu sei vai chegar horas enquanto o mundo vai que nos perseguir mas senhor eu ora em nome de Jesus que o senhor nos dá graça e misericórdia nós pedimos o senhor em nome de Jesus amém amém amém